Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre círculo trigonométrico? Muito bem, toda vez que a gente estiver pensando em trigonometria, a gente já viu que a gente vai relacionar ângulos com lados. Mas, principalmente, no início da trigonometria, quando a gente começa a pensar sobre ela, a gente fala muito do triângulo retângulo. Só que a gente sabe que a gente tem ângulos maiores do que 90 graus, do que 180 graus e assim por diante. Como, então, a gente pode pensar na trigonometria para qualquer que seja o ângulo? Por exemplo, a gente sabe que uma volta completa mede 360 graus. É isso que eu quero que a gente pense melhor agora. Quando a gente estiver falando sobre trigonometria, a gente consegue pensar nela, sim, num círculo. Vamos pensar junto comigo aqui. Imagine que eu tenho um ângulozinho alfa aqui, que você está vendo, e eu tenho um círculo com raio igual a 1. Beleza? Se eu fizer o seno e o cosseno desse ângulo aqui, observa comigo o que vai acontecer. O seno vai ser o y sobre 1. Ou seja, o seno vai ser igual ao y. E o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o x, sobre 1, que é a nossa hipotenusa. Ou seja, o cosseno desse nosso ângulo sempre vai ser igual a x. O que eu quero dizer com isso? Que conclusão a gente quer chegar? Toda vez que a gente estiver pensando em qualquer que seja o ângulo dentro desse nosso círculo trigonométrico, o nosso eixo x, esse nosso tamanho que a gente tem aqui no x, vai corresponder ao nosso valor do cosseno do ângulo. E o nosso tamanhozinho y aqui, ele vai corresponder ao nosso seno. Por isso, a gente vai chamar, a partir de agora, o eixo x de eixo do cosseno e o nosso eixo y de eixo do seno. Beleza? Outra coisa muito importante que eu quero que você tenha logo em mente é o seguinte. Toda vez que a gente estiver falando sobre o nosso círculo trigonométrico, a gente vai ter um sentido de crescimento um pouquinho diferente do usual. O nosso zero graus vai ser aqui, nesse ponto, na direita. E o nosso sentido de crescimento é no sentido anti-horário. Então a gente vai vir para cá, 90 graus, 180 graus, 270, 0 graus e 360 graus. Vamos voltar para o ponto de origem. Entre 0 e 90 graus, a gente vai chamar de primeiro quadrante. Entre 90 e 180, segundo quadrante. Entre 180 e 270, vai ser o nosso terceiro quadrante. E o quarto quadrante será entre 270 e 360 graus. Beleza? Que aí a gente vai formar a nossa volta completa. Só que, até agora, a gente falou bastante dos ângulos pensando em graus. Só que eu quero que você pense agora numa outra forma de a gente representar esses ângulos, que são os radianos. Bem, qual a diferença deles dois? Quando a gente está falando de graus, a gente está pensando no ângulo como uma abertura. Beleza? Só que quando a gente está falando de radianos, a gente está pensando na borda da nossa circunferência. Como assim, Lucas? Bem, pensa junto comigo naquele nosso círculo trigonométrico que eu mostrei para você na outra telinha. O comprimento daquela circunferência vai ser dado por essa expressão aqui, concorda comigo? 2πr. 2 vezes π, vezes o raio. Só que eu já falei para você que o raio daquele nosso círculo trigonométrico é igual a 1. Ou seja, se eu pegar aqui e substituir esse raio por 1, vai ficar apenas 2π. E esse vai ser o valor de uma volta completa. É como se eu estivesse percorrendo a borda da minha circunferência. E esse valor vai ser 2π radianos. Ah, Lucas, como então eu consigo converter de graus para radianos um ângulo de graus para radianos? Pensa comigo no seguinte. 360 graus, que é uma volta completa, vai corresponder a 2π radianos. Por consequência, se eu faço meia volta, basta eu dividir por 2, né? 180 graus vai ser então π radianos. 1 quarto de volta, basta eu dividir por 2 de novo e assim por diante. 60 graus é a mesma coisa que eu pegar o 180 e dividir por 3. 45 é a mesma coisa que pegar o 90 e dividir por 2. Ou seja, π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. E assim por diante. Tá ok? A mesma coisa vale para o 30, que é 60 dividido por 2. E a gente vai conseguir chegar em qualquer que seja o ângulo, converter qualquer que seja o ângulo de graus para radianos. Mas aí talvez você pense, ah, Lucas, esses aí são muito fáceis. Se fosse um ângulo um pouquinho mais difícil. Pensa comigo no seguinte. Se eu tivesse 135 graus, por exemplo, basta a gente fazer uma simples regrinha de 3, observa comigo. Eu vou dizer que o 135 graus está para x radianos, porque eu não sei quanto vale esse ângulo. Assim como o 180 graus está para π radianos, que é um valorzinho que eu sei, que a gente sempre pode usar. Multiplicando o cruzado, a gente vai descobrir quanto vale o nosso x. Simplifiquei aqui o 135 com 180, o nosso x vai ser 3π sobre 4 radianos. Show de bola? Tranquilinho? Arcos complementares. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver, por exemplo, ângulos complementares, que são ângulos que a soma deles vale 90 graus, a gente vai ter uma particularidade interessante. Por exemplo, 30 e os 60 graus somados dão 90 graus. Então, eles são ângulos complementares. Se eu tiver seno de 30 graus, ele vai ser igual ao cosseno de 60. O mesmo vai valer para o cosseno de 30 e o seno de 60. O que eu quero dizer com isso? O seno de 1 vai ser igual ao cosseno do outro. Beleza? Isso sempre vai acontecer todas as vezes que os ângulos forem complementares. Ou seja, todas as vezes em que a soma desses dois ângulos forem iguais a 90 graus. Beleza? Agora, algo muito interessante da gente pensar. Porque, assim, a gente até agora está pensando nos ângulos que estão na nossa primeira volta. Só que a gente observa em muitos e muitos casos na nossa vida, mais de uma volta acontecendo. Por exemplo, numa manobra de skate, em algo do tipo, por exemplo, o Mineirinho, que é um skatista muito famoso aqui no Brasil. Fui conhecido por ser o primeiro skatista a conseguir fazer uma manobra chamada 900 graus. O primeiro skatista brasileiro a fazer essa manobra. Como alguém vai fazer 900 graus, na verdade? Necessariamente vai ter mais de uma volta. E é isso que eu quero que você tenha em mente agora. Por exemplo, eu posso pensar no pi radianos, que é o nosso 180 graus, meia volta. Beleza? Só que, assim, se eu somar dois pi, que seria uma volta completa, a gente vai ter três pi radianos. O que isso daqui significa? Que eu estou, por exemplo, né? Se eu tivesse parado aqui em cima dos 180 graus, a gente ia pegar o nosso ângulo e ele ia estar nesse ponto aqui necessariamente, né? Aqui é o nosso pi radianos. Se eu dou uma volta completa, eu vou fazer isso, dou uma volta e vou parar exatamente no mesmo lugar. Beleza? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O três pi radianos é a mesma coisa que eu pegar o pi. Portanto, o seno e o cosseno deles vão ser iguais necessariamente. Belezinho? Show de bola? Agora, a gente vai entender algo muito importante, que é a gente refletir sobre os ângulos que estão em outros quadrantes. Porque, normalmente, compensa para a gente colocar esses ângulos para o primeiro quadrante, transformar eles para o primeiro quadrante. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar quadrante por quadrante, né? Vamos ao nosso segundo quadrante primeiro. Se eu pensar num ângulo que está no segundo quadrante, olha o que vai acontecer com ele. Se eu quiser pegar o correspondente dele lá no primeiro quadrante, basta eu pegar um complemento dele aqui, tá vendo? Esse tamanho aqui vai nos dar o mesmo lugar, o mesmo ponto. Ou seja, esses dois ângulos que eu marquei aqui de pretinho, eles vão ser iguais. Se eu quiser pegar o correspondente desse cara lá no nosso primeiro quadrante, basta eu fazer, pegar o 180 e diminuir do meu ângulo. Ou seja, por exemplo, o correspondente dos 120 graus vai ser os 60 graus. Então, do segundo para o primeiro quadrante, a gente vai pegar o pi, que é o 180 graus e vai diminuir do nosso ângulo, beleza? Agora, vamos pensar do terceiro para o primeiro quadrante. Do terceiro para o primeiro quadrante. Olha o que vai acontecer. Se a gente pensar direitinho, basta a gente fazer uma reta aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui, se eu tirar 180 graus dele, eu jogo ele lá para o primeiro quadrante e pego o correspondente dele. Ou seja, basta eu pegar o meu ângulo agora e tirar 180 graus, tirar a pi radianos. E no quarto quadrante, do quarto para o primeiro quadrante, o que a gente vai fazer? Percebe que esse ângulozinho aqui vai ser o mesmo ângulozinho que eu vou ter ali em cima, beleza? Ou seja, basta eu pegar o 360 graus e diminuir desse meu ângulo que eu já tinha, que eu vou encontrar justamente esse pedacinho aqui. Então, vai ficar 2pi menos o meu ângulo. Show de bola? Tranquilão? Muito bem. Com isso, a gente consegue pegar os correspondentes dos nossos ângulos em qualquer quadrante e colocar eles para o nosso primeiro quadrante. Alguns ângulos notáveis são esses que você está vendo aqui. Em rosa, são os ângulos que são os correspondentes dos 60 graus, que são 120, 240, 360. Em azul, em verde, estão 45, 135, 225, 315. E em azul, os correspondentes ao ângulo de 30 graus, que são 150, 210 e 330. Lembrando que os sinais vão ser diferentes. A gente vai ver isso agora. Por quê? Embora os ângulos sejam correspondentes a esses caras no primeiro quadrante, os sinais tanto do cosseno quanto do seno podem mudar. Sabe por quê? Vamos pensar no seguinte. Pensando no seno primeiro, né? A gente já viu que o seno vai corresponder a esse eixo vertical, o nosso eixo y. O sentido de crescimento é para cima. Portanto, a parte de cima será positiva e a parte de baixo dará valores negativos. Ou seja, primeiro e segundo quadrante, valores positivos, terceiro e quarto quadrante, valores negativos para o seno. Para o cosseno, a gente vai tomar como referência o nosso eixo horizontal, o nosso eixo x. Então, o sentido de crescimento é para a direita, né? Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Então, primeiro e quarto quadrante, positivo. Segundo e terceiro quadrante, negativo. E para a tangente, basta a gente lembrar daquela propriedade que eu já falei contigo. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, vale aquela regra de sinais que a gente já viu, já aprendeu desde a nossa tia cocota, né? Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Sinais iguais, vai permanecer o sinal positivo. Sinais diferentes, negativo. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!